A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Hoje Mensageiros psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. No programa passado nós estamos no capítulo capítulo primeiro. Isso. No programa passado nós comentávamos sobre o que ainda Narcisa é e comenta contra ele ensinando a ele esclarecendo a ele e a todos nós também né para que ele enchesse as suas a sua taça luminosa né o cálice luminoso que ele já adquiriu pela renúncia que ele teve pelo comportamento que ele teve lá mas que ele mas que continua com tédio né porque aquele tédio ele estava trabalhando com interesse e agora o interesse dele se esmoreceu e aí ele está com tédio apesar de ter vencido se vencido a si mesmo lá na presença do do segundo esposo da da sua ex-mulher apesar disso o tédio agora é evidente nele e ela pede a ele que encha essa taça luminosa dele com o com os ensinamentos com as águas dela muito bonito ela falando com as águas eternas de quem é o nosso doador divino que é Jesus né e dizendo a ele que há mais facilidade nesses períodos assim de sofrimento de tédio há mais facilidade de aproveitar as oportunidades que os ensinamentos de Jesus nos trazem e aí nós lemos um trecho do capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo em que Allan Kardec coloca no item 12 os motivos para que nós sejamos resignados que raciocinando que o sofrimento de hoje são aquilo pagamento da dívida de ontem que nós fizemos e para que nós nos consideremos felizes por estarmos tendo oportunidades desse sofrimento porque é oportunidade de nos melhorarmos né o que que resgatar alguma coisa é voltar ao fato fazendo diferente né então é isso que ela está dizendo para o André Luiz né e diz também mais adiante que quando a gente cresce o raciocínio para os ensinamentos de Jesus de Deus e esses ensinamentos isso cresce igualmente o próprio próprio Jesus cresce igualmente aos nossos olhos pelo menos em nosso caso particular quando nós tivemos o conhecimento do contato com o espiritismo nós o Jesus para nós tomou uma dimensão muito mas muito maior do que era né do nosso salvador na dimensão assim de quem é que espírito é esse né o construtor da terra então ele diz que ela diz isso aqui no livro a caminho da luz no livro a caminho da luz o Emmanuel mostra né pra gente uma face de Jesus que a gente eu desconhecia e eu conheci uma pessoa né que muito muito assim muito cara a mim e ela dizia que quando eu me tornei espírita ela não aceitava muito espiritismo e ela dizia se vocês tratam Jesus como um qualquer como é que pode aí é mas ela não entendia que apesar da gente falar muito em Jesus porque a gente passa a falar de um Jesus descrucificado né um Jesus que não está mais lá na cruz aliás ele mesmo provou três dias depois que não estava ali então a gente passa a querer ter uma intimidade maior e ela não se conformava com isso porque a gente porque eu tinha lido no livro a caminho o caminho da luz realmente a gente os espíritos nobres não falam o nome de Jesus eles se referem porque eles já entendem a grandeza desse espírito eles falam meigo rabi bom pastor não é eles usam os qualificativos de Jesus mas o nome inteiro não falam como nós mas a gente né no nosso estágio ainda é necessário e aí eu eu a partir da leitura do livro a caminho da luz foi psicografada por chico xavier por Emmanuel pelo espírito de Emmanuel a gente vê a grandeza desse espírito vê o trabalho né mas a gente ver a gente vai ver ainda o relato né que o Emmanuel traça desse espírito construtor não é da do nosso planeta o planejamento as ideias que ele teve vale a pena ali então a gente muda realmente um pouco a concepção que a gente tinha de Jesus não é ele que então a gente comentou sobre isso que ela diz para André Luiz que quando a gente cresce para o senhor que vai que crescer para o senhor através do nosso interesse no trabalho do bem não é que é o que está acontecendo com André Luiz e quando a gente cresce para o senhor ela diz para ele que os ensinos de Jesus crescem igualmente aos nossos olhos então é isso que a gente está relatando aqui os ensinos de Jesus crescem aos nossos olhos tudo aquilo que a gente começa a ter informação de que espírito é esse que os espíritos trazem para nós e também dos seus ensinos das suas parábolas né etc e aí ela incentiva ele vamos ao bem meu caro né pedindo a ele que encha o seu encha o cálice dele com bálsamo do amor divino e aí mais adiante ele fala que ela conhece o temperamento dele de homem amante do serviço movimentado Tereza até citou o livro voltei também em do irmão Jacó e a gente fez uma analogia também que o voltei também era um homem também voltei não Jacó desculpa que eu voltei o irmão Jacó e voltei é ele também era um homem de ser diamante do serviço movimentado ágil aquela pessoa né com com disposição para o trabalho sempre isso ajuda muito o espírito muito nós temos relatos assim temos parentes nossos que desencarnaram que eram pessoas ativas coisas amigos nossos a gente tem a certeza que no plano espiritual após após a sua a sua estabilidade emocional vai ser pessoas que vão pegar a primeira vassoura primeiro e vamos trabalhar o que eu tenho que fazer porque o hábito é o hábito o espírito não muda não muda daí a gente não deve cultivar a preguiça não deve cultivar o isolamento o espírito muda tudo bem para o bem não o hábito o hábito a gente continua o mesmo se foram hábitos ruins a gente vai mudar para o bem a tendência é essa muita gente leva séculos para mudar mas o que for um hábito para o bem só tende a crescer e a melhorar e sempre então que a gente não cultive mais um ensinamento para nós que a gente não cultive é a preguiça a que a gente não cultive a má vontade né que a gente não cultive o isolamento que a gente cultive sempre o trabalho a convivência e a boa vontade então foi isso então hoje vamos ler o parágrafo 23 23 você tem trabalhado e ela continua falando para o André Luiz você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras nas câmaras onde me preparo por minha vez considerando o futuro próximo na carne então a Narcisa ela está nas câmaras de justificação conforme a gente já teve informação lá do livro nosso lar e ela está se preparando ali para sua encarnação foi aquela que a veneranda pediu dez anos dez anos a ela endossaria qualquer pedido dela porque a Narcisa disse já querer há dez anos atrás do de quando foi escrito o livro cara nosso lar a Narcisa pediu a requisitória de veneranda que que queria reencarnar assim 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 e ajudar e tal 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 o espírito superior ele ele vê a nossa vontade mas ele vê a intenção por trás da vontade e aí disse ela olha eu endosso qualquer pedido seu o endosso da veneranda está tudo certo o carimbo que resolve o problema do passaporte que você pode entrar e aí eu endosso qualquer pedido seu desde que você me dê dez anos de trabalho nas câmaras de justificação mas são dez anos de trabalho é claro com boa vontade vai trabalhar por trabalhar claro que é assim e aí ela está se preparando mostrando para a gente gente que cada caso é um caso no André Luiz não vai ficar dez anos na câmara de justificação ele vai ficar no trabalho sim ele não vai abandonar esse trabalho mas ele vai ficar muito no trabalho de ajuda aos encarnados e relatando para nós graças a Deus relatando o a vida no mundo espiritual para nós e a convivência dos espíritos com os encarnados então o caso dele é outro não poderei portanto acompanhá-lo mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no ministério da comunicação olha como é que cada caso é um caso porque que ela não disse para ele não você vai ficar mais tempo aqui nas câmaras de justificação comigo porque você porque o caso dele é outro a necessidade dele vai ser outra cada situação uma situação diferente de um comportamento para outro um comportamento de uma pessoa para outra necessidade do trabalho muda lembrando que o ministério do da comunicação é um dos seis ministérios de nosso lar e é o ministério que está é afeito as comunicações entre os encarnados da terra e os desencarnados de nosso lar qualquer serviço que se seja necessário né aqui na terra passa pelo ministério da comunicação então ela sugere a ele até pelo que ela conhece dele a facilidade talvez de comunicação né que ele tem é que ele procure algo fazer lá no ministério da comunicação né um novo curso aproveitando que a tereza falou relembrando a coluna nosso lar possui seis ministérios quatro ligados às esferas inferiores que são o da comunicação o do esclarecimento o do auxílio e da regeneração e dois ligados às esferas superiores que são o da elevação e o da união divina então são seis ministérios são seis localizados seis departamentos e aí então ela pede a ele para ele aproveitar os novos cursos de serviço instalados no ministério da comunicação então vai lá se matricular falar fala para ele né muitos companheiros ela continua nossos habilitam-se a prestar concurso na terra nos campos visíveis e invisíveis ao homem acompanhados todos eles por nobres instrutores então que que ele pedindo para ele fazer olha tem curso lá para você é fazer parte de grupos que vão à terra prestar concurso à terra nos campos visíveis a nós e invisíveis que quer dizer isso auxiliando encarnados e auxiliando desencarnados que nos acompanham que a gente vai ver isso por isso gente fazendo parênteses aqui uma parada é uma parada obrigatória da necessidade nossa em estudarmos as obras de André Luiz porque esses auxílios aqui nada mais são aos visíveis e visíveis aquilo que nos acontece corriqueiramente no dia a dia é o abandono de um é a briga no lar em outro caso é a a perturbação com com parentes próximos no trabalho o que que está acontecendo em volta de nós quando tem situações semelhantes àqueles que no se relatam aqui nos livros de André Luiz e é e isso são os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia em casos em casos então os ensinamentos de Jesus eles começam nós temos até a ousadia de falar e é o certo que a gente aprende eles começam lá em Moisés depois vem o próprio Cristo exemplifica ele envia o seu emissário Allan Kardec para trazer o para codificar e colocar para nós o consolador e dentro da sua genialidade em perguntas no livro dos espíritos e depois nós temos os ensinamentos aqui de André Luiz especificamente no nosso dia a dia em casos claro que tem outras obras do Chico também relatam casos é que nos chamam a atenção que acontecem conosco ou com alguém que a gente conhece mas no André Luiz é especificamente isso então e o que ela está falando aqui para ele que nesses desses nesse curso que ele vai fazer e nos outros cursos todos que se predispõem no mundo espiritual a ajudar aos encarnados e os desencarnados da terra é todos são acompanhados por instrutores em toda série André Luiz a gente vai ver ele pontuando o nome de um instrutor né o nosso próximo capítulo aqui no livro nosso lar que a gente terminou o instrutor era o Clarencio né era o Clarencio era o principal instrutor dele mas ele estava no mundo espiritual mas a partir de agora cada livro vai ter um instrutor diferenciado que são esses espíritos não é benévolos que superiores e intelectualidade e moralidade que vem para ajudar também a todos nós os encarnados e desencarnados e ajudar aqueles que estão se propondo também a serem servidores de Jesus não é e então aqui ao que parece o André Luiz agora ele vai deixar de ser o doutor Carlos Chaga do livro nosso lá e vai começar a sua nova trajetória a sua nova trajetória de realmente pensar mais nos que sofrem do que nos problemas dele mesmo não é então por isso que ela falou que nesses cursos todos eles são acompanhados por nobres instrutores e o capítulo 2 o título é que a gente vai ver o título é o nome do instrutor do livro os mensageiros quem teve oportunidade de ver no cinema nosso lar 2 o Aniceto que é o instrutor do livro os mensageiros ele foi o ator que fez o papel de Aniceto foi o Edson Celulare né e a Veneranda é uma outra atriz também que eu esqueci o nome agora então ele ele era o o Aniceto mas nós vamos ver as características desse instrutor no próximo capítulo interessante é o capítulo 9 do livro dos espíritos Allan Kardec coloca da intervenção dos espíritos no mundo espiritual e aí tem toda lá os itens são 12 itens esse capítulo né influência oculta dos espíritos faz faculdade que os espíritos têm de penetrar os pensamentos é ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza os espíritos durante os combates pactos poder oculto bênçãos e maldições tudo isso que Kardec coloca que ele pergunta os espíritos das respostas a gente vai ver esses casos exemplificados no dia a dia das pessoas comuns como nós aqui nos livros de André Luiz e como a Tereza colocou frisou sempre é acompanhados por nobres instrutores é claro porque o instrutor ele vai lá ajudar mas ele está ensinando como ajudar é diferente por exemplo livro entre a terra e o céu através de uma prece de uma criança feita a mãe desencarnada se dá todo um trabalho de três anos dois anos de dois anos em duas três famílias ali no livro entre a terra e o céu através de uma simples prece isso não aconteceu só com a Evelina que é o nome dela né lá na personagem do livro acontece com todo mundo há uma prece sincera desenvolve um trabalho na espiritualidade monumental que a gente nem imagina e dentro da e outra coisa dentro da do ensinamento que os livros nos trazem não é só não conta só o caso em si eles trazem sempre ensinamentos subliminares é entre as entre linhas vários ensinamentos que remontam diretamente aos ensinamentos do evangelho de Jesus não é necessidade de realmente acompanhar os de ler né então continuando mais um pouquinho poderia poderia você conhecer experiências novas aprender muito e cooperar com excelente ação individual porque não tenta então tá dizendo ó você vai conhecer vai ter experiências novas aprender e cooperar com excelente ação individual sua porque não tenta e a pergunta é novamente o ensinamento pra nós porque que não tenta é livre-arbítrio dele ele vai se quiser sim então o livre-arbítrio ver o livre-arbítrio mora na realidade no nosso pensamento aí que nós temos como os espíritos responderam a kardec é que nós temos o exercício pleno dele o exercício pleno dele porque sempre sempre é então eu tô pegando a pergunta aqui tá aqui 833 pergunta de Allan Kardec aos espíritos haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade então absoluta liberdade nós não temos absoluta liberdade pra fazer o que a gente quer a gente às vezes tenta fazer não consegue o mal por exemplo a gente às vezes tenta fazer eu vou dar um tiro em alguém a arma falha eu não consegui atingir a pessoa que eu queria que eu na mente eu conseguir e aí vem a resposta dos espíritos no pensamento causa o homem de ilimitada liberdade pois que não há como pôr lhe peias quer dizer freios pode-se lhe deter o voo porém não aniquilado o que que é isso aqui deter o voo é embaraçar o pensamento mas não aniquilar o pensamento porque o pensamento é contínuo nós atingimos a evolução como ser humano como homem homem mulher no sentido do pensamento contínuo a gente tem esse raciocínio que os animais não tem por exemplo seja até o gorila que é o mais próximo de nós aí um dos mais próximos mas não temos não tem o não eles não tem o mesmo pensamento contínuo que o nosso então a liberdade de pensar é essa esse aí é que mora o o real livre-arbítrio então através do pensamento e por isso a mudança de ideia quando ela pergunta o andré Luiz por que que você não tenta ela sabe que ele ia aceitar mas ele precisa dizer ele precisa aceitar ela não pode impor isso a ele ele que tem que querer e ela sabe que ele vai querer porque como ela disse anteriormente você já é um cálice luminoso mais vazio mas já é um cálice luminoso quer dizer a sua mudança de pensamento já ocorreu a sua mudança de ideia então tudo começa pela ideia é por isso também outro ensinamento que nos traz aqui que ninguém convence a ninguém de nada cada um se convence de si próprio quando o apóstolo paulo se tornou paulo de saulo passou para paulo quem convenceu paulo não foi a visão de jesus na estrada de damasco não foi foi a sua transformação de ideia através do comportamento de jesiel de abigail de gamaliel ele foi vendo foi vendo viu que eles tinham razão e estava lutando contra si mesmo o irmão relata muito bem isso no livro paulo estevo quando paulo está indo pelo deserto lá para damasco matar ananias então isso a ideia dele já estava se confundindo com tudo mas é a mudança de ideia e para terminar ela diz assim é o andré luiz agora fala antes que pudesse agradecer o alvitre valioso que o convite narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigar até então relativamente as minhas tarefas porque ele abrigava o desejo de ir em casa tomar conta de novo da casa essa aqui é meu né nada tá tá mudança de ideia agora a esperança diferente de quantas alegrias abrigava porque é para ele seria uma alegria né preencher o egoísmo dele né mas agora a taça tem que ser preenchida com outra coisa é a gente pode refletir o seguinte né que quando né é a vida esvazia as nossas mãos é porque daqui a pouco ela quer colocar algo de bom dentro delas é aquele ditado que se fala né quando deus fecha uma porta ele abre duas janelas ou quando fecha uma janela abre uma porta porque são etapas é como a gente conversou num programa anterior a nossa evolução ela é feita por etapas e e as experiências vividas elas têm que ser aproveitadas né como como lições é meditada em lições que foram certas ou foram erradas mas a vida prossegue a vida segue a gente precisa continuar o nosso trabalho é como jesus jesus trabalha todos os dias e deus também não foi isso que ele falou aos fariseus então a gente tem que continuar aquela experiência valeu claro todas as experiências são válidas porque são permitidas por deus tudo é aprendizado mas a gente precisa entender que se uma tarefa terminou é porque vai começar outra se a gente passou num teste daqui a pouco vai chegar um outro testezinho mais difícil precisamos nos lembrar disso e com isso encerramos o capítulo 1 do livro os mensageiros o próximo programa iniciaremos o capítulo 2 cujo título é aniceto muito obrigado para todos pela atenção pelo carinho tem abraços pra pra todos é pra todos pessoal lá do centro é seu jorge seu nilto dona rosália dona dona cheira e outros outros aí muito obrigado pela paciência de nos ouvir e esperamos ter contribuído com alguma coisa para o conhecimento né das pessoas o incentivo de também incentivo de pessoas procurarem também estudar a obra espírita isso quando a gente traz os exemplos é pra que a gente fala o nome do livro capítulo é sempre bom né que é que vocês possam procurar e porque lendo também a gente melhora o nosso conhecimento muita paz de Jesus a todos você ouviu pela rádio rio de janeiro o programa estudo das obras de andré luiz com o livro os mensageiros produção e apresentação marco antônio e tereza cristina e aí e aí e aí e aí e aí e aí